Olá este é mais um vídeo da nova série do canal design team eu sou Rick Freitas e eu quero falar com vocês hoje sobre racismo é um tema que tem sido trazido a nossa atenção recentemente não por acaso é importante que a gente discuta a debata para entender as formas pelas quais o racismo se manifesta e como combatê-lo as manifestações racistas existem de diversas formas às vezes uma maneira mais explícita e mais violenta que é mais fácil de identificar e combater talvez em alguns momentos alguma forma mais sutil mais velada passivo agressiva e também tem a forma de racismo estrutural que é quando o racismo se manifesta a partir da maneira com que a sociedade se organiza e se desenvolve é importante entender esses aspectos porque eu considero o racismo estrutural talvez não intencional mas ele é consequência de uma estrutura no passado que foi uma que foi a construída a partir do racismo intencional da separação da discriminação de pessoas negras como isso se manifesta dentro da nossa indústria dentro do mercado do design veja até pouco tempo atrás e não existiam protagonistas negros em comerciais de tv em novelas isso foi mudando aos poucos a para que essas pessoas negras fossem incluídas a e consideradas como consumidoras o mesmo também acontece na indústria e no mundo corporativo as pessoas falam bastante do teste do pescoço que para identificar a você consegue olhar para o lado e ver quantas pessoas negras estão ali ocupando a os mesmos cargos que você ocupa ou a desenvolvendo as mesmas funções isso não é uma falta de capacidade de preparação de pessoas negras mas uma estrutura que se que foi criada para excluir essas pessoas até mesmo dentro do tem mesmo dentro do recrutamento e seleção de pessoas e é há muito tempo existia critérios que era era para excluir as pessoas para não contratar pessoas negras independente da capacidade que elas tenham de desenvolver aquela função isso pode se manifestar também dentro do design é há pouco tempo a gente começou a ter avatares nos aplicativos representando pessoas negras considerando também que aquelas pessoas são consumidoras então essas formas sutis de manifestação racista elas precisam ser combatidas eu não sou nenhum especialista no assunto mas eu posso compartilhar com vocês um pouco da minha percepção e da minha experiência enquanto designer um designer negro dentro desse ambiente dentro dessa desse mercado como as coisas se desenvolveram quais as dificuldades que eu tive quais os aprendizados que eu tive também e como eu agi ou contei com a ajuda de pessoas para que agissem de modo que o racismo fosse combatido então na minha trajetória eu passei por diversas situações onde em alguns momentos eu não sabia que estava sendo vítima de uma manifestação racista ou estava sendo vitimado impactado por conta dessa estrutura racista ao longo do tempo a gente vai percebendo e vai entendendo como as coisas acontecem e por sorte hoje em dia existem mecanismos inclusive por iniciativa das empresas para que se combata essas manifestações de racismo dentro da sociedade porque o nosso objetivo é construir uma sociedade mais igualitária mais justa melhor para que todos possam conviver coexistir harmoniosamente muito tem se falado sobre racismo igualdade dentro das empresas assim como outros temas machismo homofobia outros temas que são importantes e que impactam tantas pessoas pessoas que de uma certa forma não são consideradas normais ou que não fazem parte de uma norma normalidade de uma normatividade o primeiro passo é o diálogo debate é importante e eu gosto de dialogar de uma forma não acusatória de uma forma não bélica mas uma forma mais conscientizadora de uma forma onde você apresenta as situações os problemas que existem e conta com pessoas aliadas que podem ajudar a combater a primeira situação que eu diria é que em muitos momentos eu cheguei em empresas onde eu trabalhei e eu me dava conta que era o único negro dentro daquela daquele ambiente daquele departamento daquela área muitas vezes o único negro dentro da empresa no caso de empresas menores e isso é um sintoma isso é algo que tem que ser percebido como algo anormal algo não não saudável não inclusivo veja não é porque as pessoas negras não tem capacidade de ocupar diferentes cargos mas é que existe uma predominância de pessoas brancas em posições que as colocam num nível do chamado privilégio e enquanto essa estrutura existir não é possível que as pessoas negras acessem até pelo histórico de racismo histórico enfim de exclusão que pessoas negras tiveram ao longo do nosso do crescimento do desenvolvimento do nosso país essas pessoas foram impactadas até com um déficit ali de educação um déficit de acesso à informação e isso de alguma forma persiste até hoje tem diminuído bastante mas é importante que a gente dialogue que a gente discuta que a gente combata para que as pessoas tenham acesso e para que de uma certa forma os negócios também sejam impactados e o fato de ser estar em um ambiente onde você é a única pessoa negra do ambiente diz muitas coisas porque você é visto como diferente como uma exceção como algo exótico como algo diferente as pessoas percebem isso e elas se sentem mais confortáveis em estarem com pessoas que parecem com elas no momento que você não tem representatividade dentro das empresas a pessoa negra não se sente parecida com ninguém com nada não tem a sua opinião acolhida o seu trabalho valorizado ou até mesmo as suas ideias valorizadas então esse é o primeiro desafio que eu precisei vencer eu precisei aprender a me expressar me comunicar de uma forma que as pessoas passassem a respeitar o meu trabalho não colocando a minha cor a minha raça como um empecilho para que eu me apresentasse como um bom profissional dentro do design isso realmente acontece também como em qualquer outra indústria a diferença é que nós designers temos a ferramenta para poder combater esse tipo de comportamento e uma delas é justamente ter a empatia justamente pensar no outro no momento que você está desenvolvendo algum produto algum serviço no momento que você está trabalhando para entregar alguma solução é premissa do designer pensar no outro pensar na pessoa final que vai utilizar aquele produto ou serviço e portanto é importante como designers incluirmos também a jornada de pessoas negras entendermos a jornada a dificuldade que as pessoas negras passam com esse desafio do racismo e da falta de inclusão para refletir nas soluções que nós trazemos para os nossos produtos Então simplesmente um exemplo bem básico bem simples é por exemplo os emoticons quando a gente tem ali nas nossas conversas de whatsapp mensagem instantânea há pouco tempo que se introduziram tons de pele em muitos emoticons e veja esse é um detalhe que é muito importante como designer você pensaria nisso? você pensaria que é importante para uma pessoa que está se correspondendo utilizando a mesma ferramenta ali ela se identificar, ela se entender, há pouco tempo colocaram emoticons com pessoas que têm deficiência enfim, isso é importante porque isso fala sobre diversidade, isso fala sobre inclusão isso respeita as pessoas, entende as pessoas como usuárias então a gente consegue perceber que microagressões e micromanifestações racistas existem talvez vão existir por mais tempo mas é importante que na medida que quanto mais pessoas tomem a consciência desse problema estejam dispostas a resolvê-los o resultado é que isso será diminuído então se você é uma pessoa de repente de recrutamento perceba quais são os critérios de seleção perceba se por algum motivo uma pessoa negra não está sendo considerada para ocupar aquele ambiente perceba se o equilíbrio do recrutamento está devidamente correto, se está certo perceba se tem sido considerado pessoas que são historicamente inferiorizadas como disse, não sou especialista, muito do que eu falo é pela minha experiência, é pela minha vivência e os desafios que eu precisei enfrentar para poder desenvolver uma carreira para poder me apresentar como profissional sem que a cor da minha pele fosse considerada como um impedimento para isso e para pessoas brancas ou não negras que me ouvem e estão dispostas a contribuir com esse combate ao racismo estão dispostas a serem antirracistas eu diria que é importante primeiro a consciência primeiro o entendimento do assunto que não se refere eu não gosto de colocar de uma forma combativa como muitas pessoas dentro de algumas certas militâncias costumam fazer mas eu gosto de apresentar o problema e pessoas que são do bem pessoas que têm consciência elas vão entender que realmente poxa, não tem nenhum negro trabalhando aqui por que será? Isso é diferente, isso é estranho ou tem apenas uma pessoa negra ela não é muito ouvida, o trabalho dela é meio descredibilizado ou ainda eu percebo que existe dentro dessa estrutura diferenças salariais, diferenças de compensações diferenças de tratamento, por exemplo isso é algo que você pode tomar à frente ter autonomia para combater por si mesmo e isso não significa que você vai perder a posição em que está não significa que você será inferiorizado para que pessoas negras ocupem talvez uma posição em algum lugar não é isso, é uma questão de igualdade de trabalhar pela justiça pela diminuição das injustiças então é importante que você se informe que você procure entender o problema do racismo que você reconheça que de uma certa forma existe uma diferenciação social que te permite estar em um lugar, uma posição que seja mais privilegiada ou menos desprivilegiada no momento que você tem essa consciência você consegue observar e trabalhar para que esse tipo de problema seja diminuído principalmente dentro das empresas principalmente dentro do ambiente de design é difícil romper com uma estrutura lutar contra a normatização da exclusão de pessoas mas é possível e para pessoas negras eu diria que primeiro um primeiro passo a primeira iniciativa seria você melhorar a sua autoestima nós historicamente fomos ensinados a olhar por baixo a não nos posicionarmos ou temos assim o nosso problema de autoestima naturalmente isso foi naturalizado durante toda a nossa vida é importante que você trabalhe essa questão de autoestima saiba das suas capacidades invista em suas capacidades estude, aprenda aprenda pergunte procure se desenvolver enquanto pessoa enquanto profissional para que esse reconhecimento chegue inevitavelmente na sua vida crie conexões é importante para pessoas negras estar cercada de pessoas que querem contribuir com o combate ao racismo então é importante você trabalhar o seu networking é importante você estar perto de pessoas que têm essa visão mais aberta para um mundo mais igualitário não tenha medo de se posicionar às vezes as microagressões acontecem dentro do ambiente de trabalho e a gente fica com com vergonha mas com vergonha ou com medo ou com algum tipo de receio de se posicionar mas é importante que você se posicione que você oriente as pessoas que você combata o racismo também de uma forma intencional e para quem quer entender um pouco mais sobre o assunto para quem quer discutir um pouco mais estou à disposição pode me procurar aí nas redes sociais vou deixar meus contatos vou deixar algumas indicações de livros filmes e pessoas influentes e estudiosas do assunto que podem contribuir também trazendo uma visão mais didática uma visão um pouco mais pesquisada a respeito do assunto é isso aí pessoal esse foi mais um vídeo da série do canal design team foi um prazer e até a próxima e até a próxima